Esse é o quadro Curiosidades Históricas e você vai me ver toda quarta-feira falando curiosidades sobre a aviação em todas as redes sociais do Musal. Preparados para mais uma curiosidade histórica aqui no Musal? Você conhece o COCAR? O COCAR é como se fosse a identidade de cada avião militar de cada nacionalidade. O COCAR acaba sendo distintivo das diferentes forças aéreas, assim como aconteceu com os brasões de armas e com as bandeiras navais. As insígnias ou COCARs, eles são de formato redondo, mas nós temos algumas exceções. Alguns países utilizam de diferentes elementos. Nós temos países que utilizam cruzes, alguns bandeiras nacionais. O Brasil, por exemplo, é uma estrela. Assim como o Brasil também utilizam a estrela, a Rússia, a Bielorrússia, o Tajikistão, o Nepal. É assim, cada país representado de uma forma diferente. E aí, gostou da curiosidade de hoje? Eu vejo você na próxima quarta-feira com mais Curiosidades Históricas aqui no Musal.